E canão arrumado. Do mais do jeito de onha, nós vamos para o norte de Minas. Um assalto terminou mal, muito mal para os bandidos. Primeiro, covardia extrema. Pegaram uma senhora, esculacharam, jogaram no chão. Mas depois, cadê o Jiroflex? Depois, trombaram com o Ger, lá de Montes Claros. Foi pipoca pra todo lado. E o resultado você confere agora. A câmera de segurança flagra o momento em que a idosa de 67 anos segue em direção ao carro acompanhada. Ela entra no veículo. Em seguida, o casal, sentado na esquina, se levanta e anuncia o assalto. Uma das vítimas, ainda do lado de fora, consegue escapar. Dois homens chegam. Um deles, com muita violência, puxa a idosa e a joga no chão. Enquanto a vítima tenta se levantar, os bandidos entram no carro. E até demoram alguns segundos para conseguir fugir. O crime aconteceu no bairro Interlagos, em Montes Claros, pouco antes das duas horas da madrugada. Veja o desespero da vítima, que pede ajuda. Mas ninguém aparece. Só depois de algum tempo, eles conseguem escapar. Na sequência, o quarteto, de acordo com a polícia, assaltou o dono de um bar, na comunidade Campos Elíseos. Foi montado um cerco. Mas antes da abordagem, segundo a PM, os ocupantes do carro reagiram. Houve troca de tiros. Três suspeitos, entre eles uma mulher, foram atingidos e morreram. O quarto conseguiu fugir. De acordo com a polícia, foram apreendidos dois revólveres calibres .32 e .38, com um total de cinco cartuchos deflagrados e quatro intactos, além das garrafas roubadas no assalto ao bar e dinheiro. É, meus amigos, essa é a realidade do mundo do crime. Primeiro, com a vítima, com a senhora, as imagens mostram bem, né? Com a senhorinha, são bichão. São bichões. Chegam ali tacando o terror. Tá ali o casal sentado, quem ia desconfiar, não é verdade? O pessoal sentado ali e tal, né? Como se não tivesse nada acontecendo ali. Aí a senhora entra no carro, quando pensa que não, anuncia um assalto, né? Armados, tacam o terror, jogam a senhora no chão como se fosse um pedaço de lixo, né? Humilham, tacam o terror, ameaçam de morte, fazem aquilo tudo mesmo. A senhora ficou até desnorteada, tá? Quem não fica, né? Quem não fica? Aí, na fuga, ainda depois roubaram uma loja de bebidas, né? Ainda roubaram lá uma loja de bebidas na fuga. Trombaram com o ger, os falcões caçadores do ger. O que que deveria ter feito, ó? Perdi. Perdi. Mas não. Pipoco pra todo lado. Pipoco pra todo lado. Ó como é que ficou o carro. Que nem uma beleza. Resultado, três mortos e um preso. O que que a gente tira disso tudo? Ali, ó, as armas ali. Ó os oitão, três oitão. Whisky, Jack Daniels, cerveja. A festinha terminou mal. Muito mal. Por isso, principalmente a rapaziadinha jovem. Você tá aí, ó. É. Que camarada mais velho tá te chamando ali, pá. Vamos fazer um plantão lá na piqueira, mano. Dinheiro é bom, senhor. Nós vai ostentar, filho. Vamos fazer uma cena ali, fazer uma fita ali, ó. Com papadaria. Não entra não, não entra não. Porque o final é esse aí. O final é um só. Cadeia, cadeira de rodas ou caixão. E tem o título. Boa, meu amigo. Minha amiga.